Eu fico em alto mar com o Zóia. Por favor, me conte os bastidores disso. A hora que o Alec não topa aí... Os bastidores desse vídeo... Você vai furar... Pô, a gente ficou decepcionado, viado. Tinha mais gente que queria ir que eu não levei, porque tinha o número certo de pessoas que cabiam no bode pela segurança de todos. Eu falei, não, não dá pra você ir, porque vai todo mundo lá certo. Chegou lá, o Alec não foi. Daria pra ter levado mais alguém. Daria, daria. Esse vídeo demorou oito meses pra ficar pronto. Porque... Alguns detalhes. Primeiro, eu precisava de um dia bom. Meteorologicamente falando. Não podia ter muita onda, não podia ter muito vento. Chuva. Eu tô no meio do mar com um monte de gente, eu sou responsável, enfim. Um, então o cara do barco, ele me avisava. Caramba, ele é responsável, né? Quem assiste acha que é só um doente mental. Não, não, tem segurança. A maioria das vezes tem segurança. O do Tietê eu não tenho segurança nenhuma. O Tietê foi fé. Não tinha nem como, né? O Tietê foi fé. Foi oração e vai. E uma corda, um barbante amarrado na minha cintura e no Vlad. Mas eu vou falar disso depois. Aí, o cara do barco me ligava. Ô, Balian, dia tal, final de semana tal, o tempo tá bom. Aí eu, beleza, pra organizar todo mundo. Galera, dia tal, pode ser que role o vídeo, porque o tempo muda. Aí avisava uns dois dias antes, o cara, beleza, beleza, beleza. Só que o Zóio, ele é incrivelmente incomunicável. Eu sei. É muito difícil falar com o Zóio. Então, por algum milagre, eu não sei se ele achou que era um desafio hardcore, ele tava me respondendo. Só que, entre achar um dia disponível, que estava bom de tempo, e todos os participantes estavam disponíveis, foram oito meses. Entendi. Marcava, alguém não podia. Desmarcava. Marcava, todo mundo podia, o tempo virava. E foi nisso por oito meses. Caramba. Aí chegou o dia de ir. Aí o Zóio foi na casa do Vlad, 5 da manhã, 5 da manhã eu apareci lá, fomos todo mundo pra praia, São Vicente. Pegamos o barco, fomos, não lembro a distância. Aí tinha, eu tinha contratado o barco e alugado a boia. Aquela boia é uma boia de resgate. Ela fica dentro de uma caixa, que você puxa o negócio, ela infla. Só que era muito velha. Papo de, sei lá, 15, 20 anos. Tanto que eles tiveram que encher antes, ver se tava tudo ok, de tão velha que tava. Eles levaram duas, por causa de uma não abrir, e uma não abriu. Olha. E aí, no final, ela abriu pela metade, ficou uma parte murcha, a gente tinha lá com a bomba e nada disso vai pro vídeo. Tá lá, até encheu o negócio. E aí fomos. Só que o Zóio, cara, ele chamou o Alec, ele não fala pro Alec o que ele vai fazer. Ele tava pronto pra ficar... Essa é a tática dele. É, ele tava pronto pra ficar 24 horas no oceano, e aí ele não falou pro Alec. Ele falou, Alec, vamos, Alec, bora, Zóio. E é isso, tá ligado? Aí o Zóio sacou, o Alec sacou o que ia acontecer no mar. Aí ele falou, não vou entrar aí não. Eu tenho medo, eu tenho medo. E o Zóio, o Zóio também tava morrendo de medo, tá ligado? Só que o Zóio, é o Zóio, ele já ia. Já chamei ele, ele já ia de qualquer jeito. O Alec não foi, irmão. A gente tentou convencer de todo dia. Não vou, não vou, vou fumar, vou furar a boia com o cigarro. E não foi, cara. Fiquei decepcionado com isso, porque eu queria muito ver o Alec lá. Nossa, já foi sensacional. Não, você conhece eles, o Alec, o Zóio? Eu conheci na casa do Richard uma vez. Eles são exatamente como eles são nos vídeos. Daquele jeito, é. Eles são assim, não é um personagem. É muito natural mesmo. E eu queria muito isso. Mas foi da hora. O Alec se divertiu com a gente no trajeto e na volta. Foi sensacional. Mas demorou muito pra organizar, cara. E quem que faz as filmagens pra você? Tia drone, é bem produzido o negócio, né? É o seguinte, eu levo o drone porque fica um negócio mais legal. É, quebra, né? Eu não considero bem produzido, porque eu gravo com a câmera na mão. Eu uso a mesma câmera há três anos. É mesmo, cara? A minha câmera já queimou na água, mas eu compro a mesma câmera. Entendi. É uma Canon M50. É muito simples. Ah, eu uso ela. É fácil de... M50 é M100. A minha é M50 também. É fácil de usar, é rápido. Eu tenho um microfone. Pequenininha. Eu gosto da sensação... Você usa o microfone dela mesmo? Não, eu tenho um... Aquele pompomzinho em cima. Um Rodezinho, assim. Não é Rode, é Boia, que é da China. Boia, Boia. É, sei, sei, sei. Só que eu gosto de apresentar o conteúdo pessoal. Eu quero que o cara, quando tá assistindo o vídeo, ele sinta que ele tá no vídeo. Entendi. Sacou? Às vezes até me reclamam que eu filmo tremendo demais. Eu não uso... Como é o nome daquele negócio? Gainbow. Sei lá. Estabilizador. Essas coisas. Eu não uso essas coisas. Raramente eu uso um tripé. Tem que dar trabalho usar essas coisas. Não, eu tiro a câmera do bolso e já foi. Quando a câmera... Melhor coisa. Por exemplo, quando eu vou filmar em shopping, loja, que os caras ficam chiando quando você filma, eu puxo a celular. E é o mesmo ritmo. É só... Sacou? Aí o drone eu levo pra fazer umas filmagens a mais que deixam o vídeo mais bonito. Por exemplo, o vídeo do Zóio era uma parada fora de série. 24 horas no mar. Então, eu queria começar com aquela pressão, o drone puxando. Mas o vídeo é só câmera. Eu aqui, filme você. Raramente ouviram. Se você vê, geralmente é sempre filmando a galera. É que o andamento do vídeo, ele deixa o vídeo tranquilo. Você falou, né? Você meio que desenha o vídeo depois de pronto. Você pega o material que você tem e aí você começa a encaixar pra ter uma narrativa. É isso que faz o vídeo, pelo menos, parecer bem produzido. E é. Isso, querendo ou não, é produção. É, porque parece também que eu gravo tudo... Parece não, é verdade. Eu gravo tudo no foda-se. Eu tenho a ideia... Tipo, eu junto aqui, galera. Vamos fazer um vídeo aqui, 24 horas aqui no podcast. Tranca essa sala. E eu filmo o que sair. Às vezes eu falo, pô... Na hora eu tenho uma ideia. Pô, seria legal se a gente desse três voltas na sala aqui. Aí a gente faz isso, sacou? Entendi. Mas a parte técnica mesmo, onde eu não erro, é na edição, na ideia do vídeo e na arte. Mas o vídeo... Faz sentido. Eu jogo no foda-se. E aí depois vê o que faz. É, porque a ideia do meu vídeo não é... Por incrível que pareça, não é entregar um vídeo absurdo pra você. A ideia do meu vídeo é eu me divertir com meus amigos. Sacou, pô? Mas se a gente se divertir fazendo uma parada absurda, melhor ainda. Sacou? Se eu pegar o meu amigo aqui e falar, pô, vamos passar 24 horas num submarino? Eu vou passar 24 horas num submarino fazendo piada com ele. Eu não vou passar... Caralho, gente, a pressão aqui tá difícil. Um zoando um outro. É, olha que legal o submarino. Não, é eu me divertindo em várias situações, tá ligado? Sim. Sempre fazendo piada. Animal, animal. O seu público...